Ao longo da história, muita gente investiu para que as mulheres de hoje tivessem mais espaço. Investiu determinação, talento e dedicação. É claro que ainda há batalhas para encarar. Lugares para estar. E padrões para mudar. Mas para que as mulheres do futuro encontrem um mundo com ainda mais igualdade, é preciso investir na mudança. Todos os dias. Legenda Adriana Zanotto